E aí gente, como é que cês tão? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo incrível do GoalArch E hoje vai ser um vídeo mais simples, tá? Eu vou só conversar com vocês aqui Oi, você? Contando uma historinha do que aconteceu comigo quando eu era menor Porque eu já vi que cês curtem historinhas da minha vida aqui E eu não vou mentir, mano É um vídeo muito mais fácil de se fazer, de se gravar Porque não rola pesquisa intensa pela internet, sabe? Então eu curto, é Aliás, esse vídeo cê pode assistir sem assistir exatamente Cê pode só ouvir ele como se fosse um áudio gigante do WhatsApp E pode ir fazendo suas coisas aí Não é necessário cê ficar olhando pra telinha aqui do vídeo, tá bom? Então, eu acho que hoje eu vou contar a história Do dia que eu mais me machuquei na minha vida Que eu real pensei que ia morrer na hora E spoiler, eu não morri, tá bom? Desculpa estragar a surpresa Mas foi basicamente depois desse acidente Que eu deixei de tentar praticar qualquer coisa Que lhe colocaria em perigo de abrir a cabeça e sangrar até a morte, tá? Tipo, eu desde pequeno, eu nunca fui a criança que se machucava, sabe? Na verdade, tirando esse caso específico Eu nunca me machuquei de verdade Claro que eu já ralei o joelho Fiz uns cortezinhos na mão, papapá Mas foi só coisa simples Eu nunca, por exemplo, quebrei nenhuma parte do meu corpo Nem torci nada Mano, eu acho que eu nunca tive cãibra Eu não sei nem como é que é cãibra Como é que é? É ruim da cãibra? Não me fala pra mim, vamos E isso era só porque eu não curtia muito esporte em geral Que era onde o pessoal mais se machucava em esporte, né? Tipo, futebol, mano Eu nunca gostei, pelo que eu lembre Eu acho idiota 20 pessoas correndo atrás de uma bola Eu já tive um amigo que desmaiou Porque ele era goleiro E chutava uma bola na cabeça dele Assim, ele levou uma bolada e caiu no chão Duro, mano Mas pelo menos ele defendeu o gol GG Boa, mano Você morreu, mas você não passou o ponto Mas tipo, eu basicamente evitava qualquer coisa Que tinha mais chance de eu me machucar Do que eu me divertir Entende? Eu pensava assim, eu te fazia e falava Hummm Não, não vale a pena Eu prefiro ficar aqui na arquibancada mesmo Valeu, mano Até a próxima aí Então eu não fazia nada E nunca me machucava Sei lá, mano O que eu fazia de mais perigoso Era natação E jogava ping-pong Pelo que eu lembro Nada disso você tem a chance de abrir o pé Então eu faria, sabe? Então eu jogava Porque eu não ia morrer por jogar ping-pong Porque você geralmente tá sozinho Ou pelo menos você tá sozinho no seu lado Tipo, no seu campo Como é na mesa de ping-pong, entende? Uau, Goularty Que fresquinho Criança se machuca É normal É, eu sei Mas eu acho que criança não gosta de se machucar Sabe? Não é porque é criança Que você tem que quebrar o dedo do pé Pelo menos uma vez Não faz o menor sentido isso Eu, criança Também me preocupava com a integridade do meu corpo Entende? Então foi uma infância bem Safezinha, tá ligado? Mas aí estava eu lá Pequeno Goularty Sendo uma criança normal Jogando o Robping em Minecraft E trocando música no MP3 por Bluetooth Com colegas da escola Quando começa aquela febre Eu não sei se vocês lembram Daquele tênis Que tinha uma rodinha, sabe? Então aqui chamavam de skate tênis Eu não sei se isso é um nome mundial Mundial não Mas nacional, sabe? Mas faz bastante sentido Porque é tipo Tem umas rodinhas de skate Então Mas é um tênis Olha que mágico Skate tênis Uau É tipo sacolé Que é um picolé Só que no saco Não existe outro Não é nada de chupi chupi Não, mano Não faz nem sentido de chupi chupi É sacolé Enfim E virou uma febre Todo mundo tinha a bosta do skate tênis O pessoal andando no shopping com o skate tênis Na rua com o skate tênis Na parede com o skate tênis Você tem uma noção, mano? Tiveram até que proibir o skate tênis na minha escola E aí, mano Eu queria também E eu comprei um pra mim Quer dizer, compraram um pra mim, né? E eu estava curtindo, né? Claro que hoje eu acho brega pra caramba Eu tenho vontade de gorfar Quando eu vejo alguém com isso Esse skate tênis é aquele hoverboard, tá ligado? Que o pessoal não faz nem sentido Não é nenhum hoverboard, mano Aquilo... Mano, não tem nem lógica esse nome Ele nem é hover Mano Eu estava feliz com o meu skate tênis E eu acho que isso foi me colocando mais pro lado do skate Uau Eu já jogava muito Tony Hawk naquela época O meu favorito era o Tony Hawk Pro Skater 3 do Playstation 2 Muito bom Pegar letrinha, fazer manobrinha Uau, fotinho Eu também tinha aquele skate de dedo Eu tinha até pista, mano Pra skate de dedo Eu fazia pista de papelão pra skate de dedo, mano E eu estava pensando Pô, skate é legal, né? E se eu tiver um skate de verdade, né? Ao invés de um dedo O que poderia dar de errado, né? Só que eu lembro que eu tinha visto na internet, mano Um skate diferente Eu não queria um skate normal Skate normal era pra otários Eu queria um skate de duas rodas Eu acho que vocês já viram isso aqui É aquele skate que só tem duas rodinhas Uma na frente e outra atrás Ah, e a galera fica quase rebolando Pra fazer ali pra frente, sabe? É esquisito Mas era legal Porque você não tinha que colocar o pé no chão O seu pé sempre ficava em cima do skate, sabe? Então não tinha aquele perigo de você tirar o pé do skate Pra pegar impulso, sei lá E ele ir pra frente ou pra trás sozinho Você cair, entende? E mano, eu comprei esse skate de duas rodas pra mim Meu amigo comprou um também Meu melhor amigo da época E eu andava todos os dias com ele, mano Sério Eu realmente era bom com aquela parada Pelo menos pra minha idade Pelo que eu lembre Claro que eu não ia nas rampas Eu mandava um kickflip doido da vida Até porque com esse skate é muito mais difícil Mas eu consegui ficar andando com ele por muito tempo Assim, quase uma hora eu acho Sem se encostar o pé no chão Assim, sem cansar Era muito legal, mano Era muito da hora E depois de andar bastante de skate com meu amigo Em lugares comuns Tipo, pista de skate E garagem do prédio Eu pensei Hum E se a gente for pra um lugar mais radical, hein? Ho 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 Pois é E eu tinha uma camerazinha Bem bosta, na verdade Eu tinha uma câmera E eu pensei Pô, eu vou pegar essa camerazinha E gravar Eu e meu amigo Fazendo coisas legais No skate, sabe? E meu amigo topou GG, mano Ou não Eu acho que não GG Ele deveria não ter topado Isso não aconteceria Mas tudo bem Não, é que eu deveria ter uns, sei lá Treze anos de idade E eu era pequeno, tá ligado? Eu não tinha muita noção das coisas, não Não entende? E a gente escolheu um ótimo Pior lugar Que, mano Pensa numa descida Num asfalto Tipo, imensa Uma rua Gigante, assim Eu não sei se eu vou encontrar uma foto Que ilustre como era certinho Mas se eu encontrar algo parecido Eu vou colocar no vídeo pra você ver Então, se tiver alguma imagem Nessa parte do vídeo Saiba que era literalmente Desse tamanho Desse jeito aí Tá bom? Então era bem grande E o que a gente pensou? Pô, é Bora subir lá no topo Dessa rampona imensa E a gente vai descer de skate De duas rodas Enquanto eu seguro uma câmera O que é totalmente seguro, né? Uau Boa Golarte Uau Muito Ahn... Então a gente foi Subimos todo esse morrão E quando a gente tava lá em cima Olhamos um pra cara do outro E falamos Bora? Bora Tá gravando? Tô gravando E só começou a uma descer E tipo assim Nos primeiros segundos Tava indo Tudo bem Tudo de boa A gente ia descendo Meu amigo tava lá na frente E eu tava atrás Segurando a câmera Filmando tudo É tipo aqueles filmes que... Filmes não Aqueles vídeos no YouTube, sabe? Que tem a galera descendo de skate Uma rua assim imensa Uma descida E tem sempre um cameraman assim Filmando embaixo Uau, sabe? Eu não sei explicar Mas a gente coloca uma coisa parecida aí na tela Aí beleza, mano Eu tava descendo Só que tipo Quanto mais a gente descia Mais rápido ficava É claro, né? Tem uma coisa chamada física Que eu não tava estudando na época Então quando eu tava lá Por uns 30 segundos de descida Ao invés de eu ficar andando Pro lado, pro outro, sabe? Pra meio que diminuir a velocidade do skate Eu só deixei ele indo E pegando velocidade infinitamente Pra... Ele só foi descendo, sabe? Indo Pra frente Oi Bora Porque pra ser sincero Eu nem tava brechando atenção Na hora Eu tava na verdade Olhando pra telinha da câmera Tipo E daí minha segurança? A filmagem tem que ser da hora Uau A gente não pode perder essa fureja aqui Uau, mano E chegou uma hora Que eu tava tão rápido, mano Que o skate começou a ficar meio bambu, sabe? É tipo quando você tá indo muito rápido Numa moto Por exemplo E o pneu da frente Começa a ficar meio bambu Pro lado, pro outro Você não consegue segurar o volante Assim direito, sabe? Eu não sei explicar Mas eu acho que você consegue imaginar O que eu tô falando Qualquer coisa eu coloco na tela também Então, mano É exatamente isso O skate começou a ficar muito bambinho E não tinha como diminuir Não tinha Tipo, era uma descida Só ia ficar pior Se eu tentasse virar Eu ia cair Então eu falei Ok, ferrou Eu comecei a me desesperar E eu acho que no desespero Eu só caí do skate E foi rolando um asfalto Que tava pegando fogo de calor Nossa, muito quente Naquele dia Mano, eu devo ter rolado Alguns metros pra frente Assim Meu skate sumiu Ele foi embora Sem medo Ele foi pra frente Eu fiquei no chão E mano, não foi só isso, tá? Como eu não tinha noção de nada Eu tava sem capacete E como tava muito quente no dia Eu tava sem camisa Uh! Eu estava totalmente exposto Pronto pra morrer Eu poderia morrer ali na hora GG, era isso, né? Eu ia bater a cabeça No asfalto E acabou pra mim E na hora que eu caí do skate Eu só comecei a rolar E depois de alguns segundos Quando eu parei de rolar Né? Depois de muito rolar Na verdade No asfalto Eu só lentamente Olhei pro meu corpo Cara Tipo Você aí em casa, mano Que tá vendo esse vídeo aqui Olha pro seu corpo agora E vê tudo que dá pra dobrar Sabe? Tudo que dá pra dobrar Tipo cotovelo Joelho Mão Qualquer coisa Agora pensa Tudo que dobrava Tudo Tava ralado sangrando Tudo Até coisa que não dobrava Mas tipo Tudo que dobrava tava sangrando Mano Até cada dedo da mão tava ralado Cada dedinho onde dobrava Bem no lugar que dobrava E pra ser sincero Na hora eu não senti nada Eu não sei se foi por causa da adrenalina Do momento lá Ou se era porque tava quente pra caramba No asfalto E calor em geral Sabe? Mas eu pra ser sincero Eu nem senti dor na hora É claro que eu acho que eu comecei a chorar Mas eu acho que foi mais pelo susto Que eu levei E quando eu olhei pro meu corpo Tava tudo ralado Eu falei Mano, eu vou morrer É, acabou De ficar girando Batendo a cabeça no corpo no asfalto Ah, gorrote Então foi tudo de boa Né, mano Você nem quebrou nada Só ralou seu corpo Mano Não Você não tem noção, cara Eu ralei tudo 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 Eu tava sem camisa, mano As costas, o peito Tipo, literalmente tudo Depois que eu olhei Começou a ficar tudo vermelho Tudo E é claro que a gente foi pra casa Eu e meu amigo Porque eu tinha que entrar no chuveiro Pra tomar banho, né E tirar toda a sujeira de chão De asfalto Que tava dentro da minha pele Porque senão eu ia infeccionar e morrer E eu lembro que eu tava até com vergonha Porque meu amigo tava lá em casa comigo Ele tinha ido comigo, né E minha mãe tinha pedido pra eu tirar a roupa E ficar de cueca pra tomar banho E pô Eu não queria ficar de cueca na frente do meu amigo, mano Meu Deus, mãe Por que você fez essa humilhação? Humilhado, mano Com 13 anos é humilhação, sim Mas ok, eu acho que na hora eu raciocinei Tive um pingo de noção da vida Que era melhor ficar de cueca na frente do meu amigo E tomar banho Do que pegar uma infecção e morrer, né Porque minha pele tava toda rasgada do asfalto E mano, eu acho que foi no banho Que eu senti dor de verdade, né Deu tempo do meu corpo esfriar E começou a descer água por tudo E aí sim foi ruim Nossa, gufa Ur Eu acho que quem se machuca feio, assim Sabe Que tipo, a pior parte vem depois E não é na hora que você se machuca E não, não terminou pra aí Sim, eu tive que lidar com esse machucado Por muitos dias Sempre tomando banho com muita dor E eu não sei de quem foi a ideia Mas eu acho que pra cicatrizar mais rápido Sei lá o que que era, na verdade A gente passou aqui em casa Pó de Guaraná Nas feridas Em cada machucado do meu corpo Ou seja, no meu corpo todo Até hoje eu não sei porquê, mano Eu não sei se influenciou na cicatrização Ou não Mas eu só sei que era uma bosta passar Porque eu ficava todo laranja Tipo, era literalmente pó de Guaraná laranja Parecia argila que eu passava no meu corpo todo E coçava muito E eu só poderia suportar Porque se eu tentasse coçar Eu ia abrir os ferimentos Eu ia começar a sangrar E foi toda uma bosta, cara Eu lembro que eu não queria nem sair na rua direito Porque eu tava todo machucado E rasgado nos braços e perna e tudo Então eu tinha um pouco de vergonha, sabe? Imagina você tá andando de carro E você bate Sei lá, você estraga todo o seu carro Meio que você fica com um pouquinho de vergonha De andar com o carro todo quebrado Batido na rua Porque o pessoal fica todo te olhando Mano, aquele cara tá todo ferrado, né? E o pessoal ficava olhando e ficava Desculpa, não sei Foi mal Eu caí, mano Machuquei É, mano Eu acho que foi uma das piores coisas que eu já fiz Tipo, que eu não pensei de fazer E foi a partir desse dia Que eu acho que eu nunca mais fiz nada muito Rau Radical Cara, skate Sports radical Mano, eu só desisti assim Sabe o que eu falei? Não, eu vou ficar no meu PC aqui Jogando Club Penguin Que eu ganho mais E menos ferimento É, só não vale a pena Como eu disse Eu só continuei fazendo coisa Que teria mais chance de eu me divertir Do que me machucar Tem de que Não tava batendo a conta matemática Assim, tipo Não tava balanceado Andar de skate numa roupa gigante É claro que eu ia me machucar Muito mais do que me divertir Então, não, não valeu a pena Eu não falei de novo Valeu, skate É, tchau Bom, mas então Eu acho que foi tudo isso aqui, cara Se você curtiu, por favor Desce aqui E deixa o like Me ajuda bastante, né? Se você quer mais Histórias da minha vida aqui E não custa nada pra você, né? Só desce aí Se tiver no computador Mouserzinho Se tiver no celular Dedinho Que eu acho que você se viu até aqui E você curtiu o vídeo Então, cara Muito obrigado Bom, então A gente se vê no próximo vídeo aleatório da vida Eu vou te ligar por aqui Falou Tchauzinho E até Fui Tchau 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 Tchau